Para a nossa pauta pet do dia, e o assunto de hoje é daquele tipo assim, bem amor, bem coração, porque vamos falar de cachorrinhos filhotes. É isso aí. É isso, Jorge Guerra, seja bem-vindo. Muito obrigado. Nosso repórter pet, é tão gostoso receber um animal novo em casa, mas com isso vem uma série de responsabilidades e adaptações para acolher esse bichinho que chega. É isso aí, uma ótima tarde, ótima tarde a todos de casa. O mais importante é um planejamento, é preparar a casa, é saber estudar qual o tipo da raça. Se é um vira-latinha, hoje eu estou com camisa de vira-lata, se é um vira-latinha, vê direitinho qual é o perfil dele. Então nós fizemos uma reportagem, batemos um papo com o Rafa Leixo, e o Rafa foi visitar uma casa de uma tutora que tinha acabado de receber um filhote e estava tendo alguns probleminhas. E aí você ajudou essa família a se organizar. Antes dessa visita, vamos conferir as fotos do seu pet, que você enviou para a gente pelo WhatsApp. Então temos a Antonina e a Maia na tela, que são da Valkyria, Paolete, que lindos. Muito bonitos. O Jinxie, que é a Daiane, e eles também precisam se adaptar, não são só os cachorros. Cleusa, Chanel, a Chanel que linda. Muito legal. Irene, com a Lily, olha gente, as duas iguais, que charme. Ana Lúcia, que tem a Nina e a Clarinha. Bonitas, hein? Muito bonitas. Olha. O Apolo, que é da Rosemary, já está em clima de Natal. Olha o Snoopy, gente, da Eliana. Que lindo. A Rebeca, que é do Wellerson. O Ringo, oh meu Deus, da Neuzeli. Chante, do Paulo. Gente, o Chante é preguiçoso. Oh, que coisa gostosa. E vamos então agora para a nossa vinheta do Repórter Pet. E aí a gente segue para visitar essa casa e essa família. Todo mundo que adota um bichinho, quando chega em casa a primeira vez, tem aquela dificuldade. Alimentação, o espaço ideal, aonde fazer xixi, aonde fazer cocô. E a dona Rita está passando por algumas dificuldades nessa, né dona Rita? Muita. Muita. A Lili morde, faz xixi fora do lugar, faz cocô fora do lugar. É bagunceira. Bagunceira. Dona Rita, nós vamos dar um cheito. Eu vou chamar um amigo meu aqui, que é o Rafa Leixo. Ai, por favor. Que é especialista em comportamento canino. E ele vai ter um papo muito sério com a Lili. Ó, Lili. Tá certo, Lili? Rafa, tô contando com você. Ô, Lili. Já expliquei pro pessoal o que tá acontecendo. Vamos nessa. Tá rolando algumas dificuldades aqui, algum estresse. E eu preciso das suas dicas pra dona Rita viver bem com a Lili. Fechado. Muito provavelmente xixi, cocô no lugar errado. Cocô nessa. Comendo desesperadamente. Brincadeiras de mordida. Tudo isso. Muitas. Acabando com o sofá. Ai, meu Deus. As coisas de filhote, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos resolver tudo por aí. Primeira dica do xixi, cocô no lugar errado é a seguinte. É um espaço muito grande pra um tapete só. Então o ideal é que a gente diminua esse espaço e coloque mais tapetes. Pra quê? Pra que a gente marque na cabeça do cachorro aonde ele tem que fazer na superfície. Então pelo que entendia, precisa restringir o espaço. Exatamente. Mas não é aquele negócio pessoal que às vezes fica assim. Ah, Rafa, mas meu cachorro vai ficar preso? Não. A gente vai ajustar a alimentação, que faz muito sentido, pra gente saber o horário que o cão vai fazer as necessidades, o quanto ele vai comer, o quanto a gente vai precisar levar ele até o banheiro. Olha, aqui é a lavanderia. Ótimo, excelente. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Qual que é a dica principal? A gente vai forrar tudo, todo esse espaço, com tapetes higiênicos e conforme ela vai acertando ao longo do tempo, a gente vai diminuindo a quantidade de tapetes. O cachorro vai começar fazendo em um só lugar. Isso. Que ele vai começar a escolher o lugar. Então ele tá fazendo do lado de lá, o que a gente faz? A gente tira essa. Aí se ela errar, fizer aqui, a gente volta a essa. Entendi. Então você restringe o espaço e depois você vai liberando conforme ele vai acertando. Exatamente. Conforme ele vai acertando, a gente vai tirando da quantidade de tapetes. É o que o pessoal fazia antigamente com o portãozinho? Exato. E aqui a gente pode usar um portãozinho também, pra restringir. Então, a Lili comeu, banheiro. A Lili dormiu, acordou, banheiro. A Lili brincou, banheiro. Ah, e só libera depois dela fazer a necessidade. Fez o xixizinho, fez o cocôzinho, a gente libera o cachorro. E aí entra dois pontos de reforços. Um, contato social. E o segundo a gente pode reforçar com um petisquinho, um pedacinho de ração. Rafa, vamos chamar a Dona Rita pra ver a parte de alimentação. Dona Rita, por favor. Aonde que a Lili come? Aqui ela toma água e aí ela come. Bom, o local é bom porque ele é distante do banheiro. Tá, então tá correto. Tá ótimo. Mas vamos dar uma melhorada nisso aí? Vamos lá, como é que a gente pode melhorar? Mas a gente vai pegar um medidorzinho. Aqui ó, vamos supor, aqui deu 197. Na verdade é 100 gramas, né? Porque 197 são duas vezes ao dia. Duas ou três vezes ao dia. Depende da indicação do veterinário, exatamente. Aí colocamos lá e liberamos pra Lili. A Lili vem lá, comeu. Depois, extremamente importante que ela come, a gente retirar o pote. Sem nada, né? Ela comeu. E a gente lava. Pra quê? Pra não ficar as bactérias aqui. É isso que eu ia te perguntar. É isso que eu ia te perguntar. O pessoal fica com dó. Ah, eu coloquei lá a ração no comedor. O cachorro não comeu. Passou 10 minutos, 15 minutos. O cachorro não comeu. Tem que retirar? Tem que retirar. Senão fica mal acostumado. É igual criança. É igual criança. Comeu, comeu. Não comeu, perdeu. Vamos ver se ela tá com fome. Agora é o horário dela comer? É. Vamos lá. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó. É pegar algo pra gente suspender o pote. Pra ficar na altura. Pode ser esse banquinho? Opa! Então vamos lá. Ó, você põe aqui, ó. A gente pegou um banquinho aqui. Tem uma caixinha aqui também. Pode ser uma caixinha. Depende da altura do cão. Como ela já é mais alta, o banquinho vai melhor. Então a gente suspende o pote, ó. Pra ficar na altura. Ah, isso evita uma atorção gástrica. Uma atorção gástrica, enguliar e assim sucessivamente. Então a gente vai e mantém ela, né, ó, com as patinhas... Postura correta. Postura correta pra alimentação. Isso é muito importante. Mandou ver, hein, mulher? Eu trouxe alguns brinquedos pra mostrar o quanto que a gente precisa oferecer pro cão pra suprir diversas necessidades. A dona Rita falou que ela tá dando uma roidinha nos rodapés, né? Tá, isso. Tá acabando com o rodapé da casa. O ideal é que a gente tenha algo pra ela roer. Olha esse aqui, Lili. E, ó, nunca, né, ali em cima. Vamos ver se ela vai gostar desse aqui. Esse aqui é específico pra ela ficar roendo, pra suprir essa necessidade. Porque precisa. Precisa. Uma das coisas que eu falo pras pessoas é... Gente, tira esse negócio da cabeça do corrigir. Vamos ensinar. Qual é a diferença desse ursinho pra um outro ursinho? Esse aqui, ele não é revestido de espuma. Ele é revestido de corda por dentro. Então, por mais que ela fure, que ela rasgue, é uma corda que tá dentro. Então, traz a segurança pro animal. Exatamente. E parece que ela gostou desse aqui, né? Olha lá, olha lá. Isso, mulher. Ó, e sempre que a gente for dar o brinquedinho, ó, a gente toca no cachorro. Pra ele entender isso aqui. Que é agradável. Que é agradável e isso aqui vai ajudar muito na hora das brincadeiras de mordida. Então, ó. E isso que você tá fazendo, Rafa, de puxar aqui, eu vejo a galera fazendo isso, isso não tem problema brincar. Não tem problema. Isso daqui é o que a gente chama de estímulo de caça. O cachorro precisa ter isso. Todo brinquedo, se ele não tem barulho e movimento, ele não tem graça. Tem cachorros que vão preferir mais durinhos, assim. Tem cachorro que vai preferir mais um estilo cabo de guerra. Esse aqui, ele é como se fosse um João Bobo, ele é um dispenser, né, de alimentação. Excelente pra enriquecimento ambiental e a gente aproveita que a Lili gosta de comer e come muito rápido, ela vai ter que gastar energia, vai ter que se esforçar ali pra comer. Ela vai comer brincando. Exatamente. Então, o que a gente faz, ó, você abre ele aqui, ó. Coloca a alimentação aqui dentro. Ele é pesado aqui, ó, segura pra você ver. Ah, legal. Tá? Bacana. Bacana. Depois a gente vai fazer um teste ali, cara. Coloca a alimentação aqui dentro, ela vai comer, brincar, vai estar estimulando. Exato. E aqui ela vai brincando. Ah, já gostou, né? Isso que tá, ó lá. É isso que ela tem que ir fazendo. Ah, que legal. Ela vai batendo, vai saindo o alimento de dentro. Enquanto ela vai se alimentando, ela vai também gastando energia. E aí, uma coisa que é legal, né? O apartamento aqui é grande. Então, mesmo que seja grande, ela ainda tem, a gente precisa fazer com que ela passeie, com que ela interaja com outros cães, com que ela brinque, com que ela saia na rua. Então, a pessoa que mora num ambiente menor, pequeno, sabe ali que tem a necessidade do passeio. Senão ela começa a latir. Latir, porque ela tá querendo alguma coisa, né? Tá querendo alguma coisa, tá pedindo alguma coisa. Nós, adestradores, falamos, o latido é uma frustração. Quando o cachorro não consegue algo, ele abre a vocalização, então ele late. Legal. E aí, Dona Rita, valeu apenas dicas? Vou fazer tudo. Vai fazer tudo? Eu vou voltar aqui, hein, Dona Rita? Pode voltar. Eu vou voltar aqui, vou ver o que aconteceu, vou ver se a Lili entrou no eixo. Obrigada. Legal. Rafa, obrigado, cara. Sensacional. Dona Rita, muito obrigado por nos receber. Espero que ajude a senhora aí. E você aí de casa, pega todas essas dicas, anota direitinho, né? E você agora já sabe como receber um pet da melhor maneira possível. Ela é linda, gente. A Lili, né? A Lili, muito fofa. E olha, essas dicas são extremamente valiosas, porque eu segui a risca todas quando a Charlotte chegou e realmente funcionam. A gente tem que se adestrar em ter esse compromisso em cumprir. Cumprindo, o cachorro se adapta. Você falou o ponto certo. Eu conversando com o Rafa, ele falou, o principal é o tutor, o responsável pelo pet ter essa noção. Primeiro a gente adestra o tutor, depois a gente vai no cachorro. Você falou perfeito, é isso mesmo. Rafa, muito obrigada pelas dicas. Você encontra o Rafa no arroba Rafa com PH, Aleixo Doglion. 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 É isso aí. E você de casa, mande também a sua fotinho no 99295-2126 para você participar aqui com a gente, tá? E a semana que vem tem... 99295-2126 e o convite é... A semana que vem nós vamos falar sobre calopsita. Então, o pessoal de casa aí que tem calopsita já vai mandando a fotinho para a gente que pode aparecer aqui. Participe, nós adoramos conhecer o seu pet. Vamos lá? Vamos lá?